Uuuuuh 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 Tchuuuuuh Tcharuuuu Uuuuuh Uuuuuh Ei uuuuuh Parei de reclamar A vida vai passar Não vou ficar mais nessa Olha pro lado e vê Quem anda com você Você tem que abraçar Preste bem atenção Coisas do coração São como essa ladeira Pra conseguir subir Tem que ser leve e ser O amor te estende a mão Você não anda bem Precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol na praia Um pôr do sol à beira-mar Você não anda bem Precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol à beira-mar Eu já caí no chão E quem me deu a mão Foi uma gente boa Gente que nem pensei Que me queria bem Veio me levantar Palavras Palavras vem e vão Meu bem preste atenção Não diga coisa tua Palavras vão voltar E podem se vingar Da sua ingratidão Você não anda bem Precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol na praia Um pôr do sol à beira-mar Você não anda bem Precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol na 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 praia Silva e Ludmilla Um pôr do sol na praia Silva e Ludmilla Pessoal, se inscreve no canal aí Ativa o sininho pra receber notificações Tô sempre colocando música aqui no canal Pra gente curtir junto, beleza? Dá essa força aí, obrigado! Estamos juntos!